Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Este é o quarto, bem espaçoso. Do outro lado da sala temos a cozinha, também tem um bom espaço, caro numa mesa grande aqui no centro. Aqui a área de serviço e o banheiro. Aqui tem um quintal e lá na frente a garagem. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigada.